Olá! Nesse vídeo vamos falar de três tipos de pessoas que são muito chatas em um ambiente de apresentação, de ensino, uma pregação, um culto... Onde quer que esteja alguém palestrando, né? E também vai ter duas pessoas de brinde e uma que para figurante estaria desempregada. Então vamos lá! Bom, três pessoas muito chatas nesses ambientes. A primeira é aquelas que ficam conversando, né? Fica puxando assunto com quem está do lado, não consegue guardar aquela conversa. Tudo bem, de repente tem um assunto super interessante, mas não consegue guardar e deixar para o final. Anotar no papel, sei lá, para não esquecer e guardar para falar quando acabar a apresentação. Mas tem que falar ali na hora. Tem que ficar de ti-ti-ti. Isso atrapalha muito quem está ao redor. A segunda são aqueles casais que ficam se beijando, se agarrando. Meu Deus, que coisa chata! Principalmente quando sentam na sua frente. Aí fica lá se esfregando. Parece até gato. Aqueles gatos que ficam se esfregando, se alisando no dono. Meu Deus, que coisa chata! E tem gente que tem sorte, como eu, né? Que às vezes senta logo na nossa frente. A terceira são aquelas pessoas que ficam comendo e ainda ficam oferecendo. Tem aquela bala ali, aí tira ali, inquietinho, chupa. Aí passa para outra. Ou alguma coisa de comer, um biscoito, sei lá. Também são pessoas um pouco chatas. Não estou dizendo que essas pessoas são... Não estou chamando as pessoas, sim. Estou falando que é um chato de engraçado. Mas, assim, pode ser que isso aí seja um pouquinho de desrespeito para quem está falando lá na frente, né? Tudo bem. Tem exceções, é claro. De repente a pessoa está passando mal. Está com o estômago precisando entrar em alguma coisa para ela... Não vou colocar aqui as exceções, né? Estou falando aquelas que têm aquele hábito mesmo de atrapalhar. Agora as duas pessoas de brinde. Uma são aquelas que ficam passeando para lá e para cá. Eu não sei o que acontece. Não sei se dá um formigueiro no assento. Eu não sei o que acontece. Mas a pessoa sente vontade de se levantar e ir passear e sai. Vai para fora. Fica passeando pelo corredor. As outras de brinde são aquelas que parecem que têm um mecanismo interno que ativa... Na hora que o cara começa a falar, a pregar, a ministrar, a palestrar... Ativa algo lá no mecanismo externo que dá uma vontade de ir no banheiro incontrolável. Então a pessoa sempre vai se levantar para ir no banheiro. E tem uma que não vou dizer que ela é chata, mas que nem para figurante ela serve. Porque quando o orador está falando, ela cai no sono profundo e dorme. Não estou falando aqui exceções. De repente alguém chega de um dia de trabalho cansativo e apaga lá. Não, mas estou falando aquelas pessoas que não são exceções à regra. Então assim a gente termina esse vídeo. E eu deixo aqui uma observação que as verdadeiras exceções, os casos, né? Que a pessoa tem que realmente, sei lá, botar alguma coisa para comer, sair para atender um telefone urgente. Pô, um telefone, aqueles que atendem o celular, que ficam com o celular ligado. Aí mais uma pessoa chata que eu nem lembrei de colocar aqui na organização, mas está aí outra. As que ficam no WhatsApp, no telefone, na internet. Enfim, mais uma aí. Mas as exceções à regra, aquelas que precisam atender um telefone urgente, precisam colocar alguma coisa no estômago, ou precisam falar alguma coisa importantíssima, urgente para alguém que está do lado. Não sei. Essas aí merecem nosso respeito. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Fica com Deus. Fica com o Senhor Jesus. Tchau, tchau.